E aí povo lindo, tudo bom? Como é que estamos? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal pra mais um vídeo, um tema, né? É, a pedidos, né? Devido ao último vídeo que eu fiz sobre Arthur, acho que a novidade sobre a vida de Arthur saiu lá a rainha de espadas, né? Saiu o renascer de um amor, sei lá. E o pessoal já veio saber, né? A galera Cartu quer saber. Será que, ó, será que Carla Dias é Arthur Piccoli? Cartu, existe uma possibilidade de renascer alguma coisa? Então, vambora saber, esse é o tema do nosso vídeo. Se você gostar aí da proposta do canal, se inscreve, e tá fazendo o quê que não se inscreveu ainda, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve, aperta o sino pra você receber notificações de temas, tá? De vídeos, que todo dia nós temos vídeos no canal. Pelo menos, no mínimo, três vídeos, tá? É de três, quatro, às vezes cinco vídeos, dependendo da demanda, tá bom? Então é isso. Fiquem ligadinhas aí. Temos também o Instagram do canal, o link do Instagram tá aí na descrição do vídeo. Desce aí que você vai ver. Também na descrição do vídeo está o número do meu WhatsApp. Se você desejar, quiser, estiver precisando de uma consulta particular, né? Pra checar, pra saber a sua vida amorosa, pessoal, financeira, trabalho, tirar suas dúvidas, ou até mesmo pesquisar um pouco mais sobre a vida dos famosos, entre em contato com o WhatsApp para consulta particular, tá bom? Então, sigamos, né? Vamos ver, Carla Dias, Arthur Piccoli e Carla Dias. Ainda há uma possibilidade de um renascer desse amor, desse sentimento, desse relacionamento, tá? Carla e Arthur, 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 Arthur. Carla Dias e Arthur, 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 Arthur. Há uma possibilidade de um renascimento, tá? Não, não é verdade, Aqui eu vou falar do Arthur, um sonho de amor. Hum, peraí, vamos lá. Vou tirar o Pará de Cigano, tá? Eu já entendi mais ou menos aqui, mas eu quero uma confirmação. O Pará de Cigano já entendeu a minha mente. Ato Píblia e Carla Dias, existe a possibilidade de uma reconciliação, de um retorno a essas emoções e a esse relacionamento? Sim ou não? Carla e a Pú, a Pú, Carla. Vamos ver, vamos escolher aqui aleatoriamente. Um, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três. Gente, eu diria que nesse momento, tá, isso é muito mais um devaneio da parte de atupir, tá, não vejo aqui uma possibilidade nesse momento de uma reconciliação entre os dois, aqui na primeira linha me fala da decepção, da relação dele com a Vitória, a mulher morena, tá, a decepção, a tristeza, o louco e o sonho, o que me diz dele é querer, assim, é um devaneio, o louco, ele já fala louco, né, um devaneio, uma energia que veio nele de um sonho do passado, mas depois ele coloca os pés no chão como rei de espadas, ele volta a consciência, o equilíbrio, né, e entende que isso é uma questão bem complicada, tá. Aqui me fala do picole, é algo que passa na cabeça dele, mas chega ao fim, ou seja, não é uma energia que vai adiante por enquanto, existe um mal estar ainda entre Carla e Arthur, aqui sai Carla Dias pensando em renovação na vida dela, ou seja, ela não tá pensando em nada do passado na cabeça dela, é a criança, um novo, novo, novidades, renovação, né, um novo caminho, então assim, é, o caixão e as pedras, eu diria pra você que foi um devaneio dele, que ele vai, né, dar uma enxugada e que por ela é uma questão muito mal estar, né, que ela pensa em coisa pra frente, não vejo, é, por enquanto, uma energia de reconciliação, isso é um devaneio mais da parte do Arthur, tá, não é uma sentença, tá, gente, porque quando que a gente ia pensar que o Arthur teve um devaneio desse, tá, mas por enquanto ainda existe muita mágoa, muita chateação entre eles, a coisa ainda não tá bem digerida, ainda vejo o Carla querendo, né, vamos respirar, então assim, um devaneio sim do Piccoli, que é o homem com os sons na cabeça, o que passa na cabeça, mas depois ele recobre, recobre o que fala, não, ele retoma a consciência, a disciplina, consegue segurar a sua mente e manter o equilíbrio, então, eu diria a vocês que é uma nostalgia do Piccoli, pode ser um devaneio do Piccoli, pode ser também, tá, mas eu não vejo aqui isso se encaminhando pra isso, por enquanto, até porque a questão entre os dois, eles precisariam ter uma conversa, acho que o que precisaria primeiro entre o Piccoli e a Carlinha, seria reaver ou restaurar a amizade, né, quebrar aquele mal-estar do passado, então, esse mal-estar do passado ainda traz muita barreira entre os dois, tá, então, ele pensou, tal, mas pensou e depois ele, né, tipo, um devaneio, né, viajei na maionese, né, ela pensando em renovação, ela não tá pensando em Piccoli, tanto que ela tá de costas pro Piccoli aqui, tá, e de frente para as barreiras, então, as barreiras são aquilo que tá nas costas dela, mal-estar, fofoca, confusão, clima ruim, então, quando ela pensa no Piccoli, ela ainda degusta essas emoções ruins do passado, então, por isso que eu digo pra vocês que para o início de alguma coisa, tem que se desfazer o mal-estar do passado, tá, porque ambos ainda estão um pouquinho amargurados com isso, muito mais a cala do que o próprio Arthur, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, tchau, 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 gente!